Olá pessoal aqui quem falou é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito a fins de bandeira visa bom pessoal é o seguinte esse cartão de crédito ele vem surpreendendo algumas pessoas como vocês podem conferir por esses prints que eu vou deixar aqui na tela a respeito de bons limites de crédito que estão sendo aprovados um dos lados bom desse cartão de crédito é que ele é um cartão de crédito bandeirado ou seja você não vai ficar preso a compras apenas no estabelecimento comercial que o cartão de crédito seja parceiro é um cartão de crédito bandeirado de bandeira visa você também conta com os benefícios do wide visa e com um monte de outros benefícios como você pode conferir aqui na tela um lado não tão bom desse cartão de crédito é que ele não é um cartão de crédito sem anuidade ele vai ter uma cobrança de anuidade sim no caso é uma cobrança de anuidade de R$ 22,99 você pode estar solicitando esse cartão de crédito de algumas formas tanto nas lojas parceiras ou você indo na sua loja de aplicativo e baixando o aplicativo afins Sorocred a Sorocred é que é a financeira responsável pela análise de crédito desse cartão como ele é um cartão de crédito que vem aprovando nos últimos dias com bons limites iniciais e quando eu falo os limites iniciais é como esse que você está vendo aqui na tela são limites que tem uma variação entre mil dois mil três mil reais vai depender muito da análise de crédito e do perfil de cada pessoa que faz a solicitação do cartão entretanto eu tenho que destacar aqui para você que é o seguinte antes de você aceitar ativar o cartão de crédito você tem que ver se no seu caso vai estar valendo a pena paga R$ 22,99 de anuidade versus o limite que a instituição financeira aprovou para você no caso de você não ter um outro cartão de crédito acredito que essa possa ser uma boa opção pois é com relacionamento de algum cartão que você vai construir um histórico de crédito e lá na frente você pode estar conseguindo outros cartões de crédito bem melhores que esse entretanto pessoal acredito que a para depender do limite que seja aprovado para o cliente possa ser que vala a pena porque tem muitos outros cartões de crédito que cobra praticamente que perto desse valor e não chega a um terço dos limites que vem sendo aprovados nesse cartão exemplo disso é esse cliente que teve aí R$ 3.900 de limite aprovado nesse cartão repito o limite depende muito de perfil para perfil não significa que quem solicitar esse cartão vai ganhar algo parecido mas vale como tentativa e caso você seja procura ou do seu primeiro cartão de crédito quem sabe você consiga algo parecido vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou